Salve, salve gente! Começando mais um vídeo para o canal. Puxa a vinheta! Fica quieto! Obrigada! Vá simbora, a gente vai pescar. Vamos pescar e vamos derrar tudo para vocês, tá bom? E a gente está bem desperdida, minha gente. Diga aí, Lita. É Rogério, que sabe, que sabe e até agora nada. Já perguntei em duas vezes, foi três. Eu vou perguntar o cara aqui agora. O rabo de Jucazinho fica na onda aqui mesmo. É para descer, né? Descer. Opa, meu patrão! Eita, olha, o rabo de Jucazinho fica na onda. Aí, né? Mas é por aqui. Tá certo, vinho. Vou lá agora. Aqui é passeio no palidão, vinho. Na hora. Obrigada, viu, vinho. Valeu, obrigada mesmo. Tamo junto. A gente trouxe esse daqui. Obrigada, meu filho. Valeu. Valeu. Dizendo a onda. Então, se você for para aquele, sei lá, vai caindo na represa. Dizendo onde é. Vai caindo no palidão. Olha, cala a tua boca. Fica quieto, fica quieto. E aí tu disse que é por aqui. E aí tu disse que é por aqui. E aí tu disse que é por aqui. E aí ele falou também que é por aqui. Rapaz, é que filho. Que lugar longe, olha isso. Para a gente pescar em que? E lama? É, bô! E não é não. E é na outra. Vai lá ver, gente, o que é que tem aqui. Eu não estou muito... Satisfeita toda se também não, hein? Tem muita lama, bô. Bora ver, gente. Lama e camarão. Este não. Eu não agradeço isso, não. Você tinha uma lapada. Poxa, gente. Está com um caminhão aí. Feche muito, tem. Olha lá o outro lado. Olha isso. Foi morrer a turma, porque é vivo mesmo. Que negócio de jogar na roupa. Muito bonito. Está muito maneiro. Maneiro, o pior está muito raso. Era se pode ter trazido um geraré. Camarão tem com força. Eu lembrei tudo naquela hora. Opa, mas vai ali na tarrafa, camarão. Olha. E é camarão com força, bó. Só camarão. É camarão grande da molecha. Só camarão. Camarão tem com força, olha. Eita porra! E é grande, viu? Ah, minha filha, vou pescar camarão. Já que eu não pego peixe, pego camarão. Cadê ele? Aí, Wesley, olha. Olha a lapada do bicho. Cadê? Olha aqui. Não está medindo não, pô. Olha. Olha o tamanho do camarão. Olha o fogo. Eita camarão. Maita, olha aí, ué. Pega uma bolsa aí, Rogério, vai. Trabalha, Rogério. Para catar agora, que eu vou pegar camarão. Não vou nada para eu não. Não precisa da piabeira não. Olha ela aqui. Você é bêbre? Camarãozeira. Olha aí. Bota aí uma bolsa, pô. Tem uma bolsa aqui. Olha ali, eu estou pulando ali, olha. Você vai para a tapada. Não, faixa. Pega a bolsa, eu estou comendo. Olha, ué. Vai catando aí, ué. Pelo menos camarão, eu pego. Olha que muito camarão. Camarão tem conforto. Era para vir com uma porra de um... Eu tenho. Olha. Camarão tem um na mão. É foda, pô. Nenhum geraré tem nenhum. Está camarão, vei. Tem problema de porra. E eu colocar camarão nele em casa. Isso é uma burrice do croco. Que eu saber que dá camarão aqui? Eu vou jogar nadinho agora. Camarão leva. Vem com galas dentro e tem um camarão na porra. É um aqui, pequenininho. Aonde? Pulando. Vamos subir aqui, gente, para ver se ali pega uma sombra. Porque eu digo uma coisa a vocês. Como é que eu vou subir aqui? Meu Deus do céu. Gente, não tem como subir aqui não. Eita, derrota! Olha! 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 Eu vim para cada lugar, vim! Escraco! Olha, amor! Vem ver! Quer que eu falasse com essa merda? Ah, meu filho. Começou a sair. Tem certo aí? O problema não é que começou a sair, não. Tem um problema. O que é? Eu ficar feito aqui, gente. Por causa de uma? Não, gente, mas... Escapou ainda não. Ainda está na lista. Dá um moio. Isso é um moio. Aqui dá um moio. Acabou! Tem um moio da moio dela, viu? Agora tem um cabelo aqui. Ah! Eu vou preparar um lugar aqui. Eu vou preparar um lugar bem bom para ela aí. Aqui, ó. Aí, ó. A área vive. Só está muito quente. O problema é que ela pega só de cima. Amor, ajeitando agora aqui, gente. Como que ela pega uma tá rápido e deixa na situação dessa, hein? Pera lá. Já coloquei aqui para testar o salário no rosto. Vou derrubar alguma coisa. Oi? Que coisa? Eu vou especular isso. É, derruba. E bota aqui assim, ó. Fazer a coisa para a gente não. Bota aqui não está só não, aqui não. Mas vai ficar o sol ainda. Quando chegar o sol, precisa ficar agoniada. Onde está? Ah, meu Deus. Que hora é, hein? Eu já estava agoniada só de vinho daqui para ali. Eu já estava agoniada. Por isso que eu digo. É melhor pescar só. Como de pica-pau? Madeira! Não. 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 Não sei lá. Não que passarinho não come. Nem o passarinho come essa perna. Era para ter trazido farinha para colocar num... Eu trouxe. Foi. Olha aí. Olha para ali. Olha isso. Caiu. Quebrou a coisa, gente. Porra. Aí o cabra tira e mete o cacete no cara. Olha lá. Os peixes estão lá, pô. Aí já vai, mô. Já vai. Já vai encerrar lá. Os peixes estão lá. Espera aí, pô. Deixa eu pegar aqui a bolsa. É. Já vai encerrar. Ó. O Ed pegou uma caramba. O vento aqui está babado. Coloquei um... O microfone agora, gente. Porque aqui está fazendo muito vento. Ó. Vou estar ali. Com o Wesley pegando os peixes. Enquanto eu estou apanhando, ele joga. E eu coloco ali, ó. Dentro da bolsa. Ainda bem que está fazendo um ventinho bom aqui, viu, gente. Ainda bem. E aqui, ui. Vai atolar tudo. Então é isso, gente. Vai ficar aqui pescando, tá? Não vou filmar tanto pescando, porque senão... Fica cansativo. Isso é a mesma coisa, né? Aí é bom, viu. Bebe, Rogério. O que? Tu está bebendo, não é? Parei, faz tempo. Tu parou o quê? Porque a mulher deixou beber e me justificava. Uhum. A esperança ele foi só beber. Então é isso, gente. Bora lá. Vai ver que o Wesley falou que tem uma boa ali. Bora ver se realmente é boa. E aí? Está apanhando o Wesley, irmão? Cadê? Cadê? Olha, amor. Perda. Aquela velha pausa, né, amor? Uhum. Então... Desistiu já, gente. A gente vai para outro rio. Porque aqui é muito quente. Além de ser muito quente, não tem lugar para escorar. O que a gente fez aqui? Para escorar debaixo. A gente fez uma gambiarra aqui. Ó. A amor já botou aqui para beber uma dozinha de montila. Uma dozinha só para... Ô, amor. Tu nunca mais tomou montila. Por que tu decidiu tomar montila? Porque... Rane que é gelada demais. E eu quero uma dozinha só para a moda entrar dentro da água. Não vou beber muito. Aí... É só. E essa é da branca, não tem muito óleo, não. E é? É. Porque a branca dá uma caganeira do crânio. É a branca ou a outra? É a outra, né, ó. Então assim, a gente está esperando só os meninos para a gente ir para outro rio. Eu vou tomar um mergulho. Eu vou tomar um mergulho aqui agora. Sai de meia, lagartixa. Minha gente, eu sou a sobe vizinha, bichinho. Deixa eu pegar uma. Minha cara, ela acosta. Cai uma cobra aqui em rio. Vamos embora! A água tá podre, irmão. A água tá podre, irmão. É dentro do racaré aqui dentro. Vai, né? Bora, Rogério. Tá água doce, porra. Onde é? Não vou lavar o cabelo. É. Olha, a gente ia desistir, mas... A gente ia sim, ó. Não sai a mão, gente. Não sai a mão que o meu avô tá aqui. Eita! Caiu! Amor, caiu uma bem grandona, amor. Caiu! Amor, caiu uma bem grandona, amor. O meu avô tá caindo. Caiu! Porra, caralho, já não tá saindo! E a água tá caindo! vai ter trem aqui ainda minha gente agora a gente está indo de verdade ó, já me bronzeei olha isso é lá perto da casa? é lá perto da tua casa não é perto da paredão não tem os bares, não tem aquele lugar não tem a piscina, tudo por cima não, por cima vai cair aí cai não, que eu vim por aqui, eu vim por aqui vai por aqui então agora a gente está indo, tá? vamos para outro lugar agora então esse foi o vídeo minha gente, já estamos em casa agora está ali no rio está bebendo com os meninos e eu estou aqui, já varri o terraço todinho, a varanda no caso já varri tudo aqui está tudo limpinho e eu quero me despedir aqui de vocês, tá bom? até o próximo vídeo não esqueça de deixar o like aí gente, beijo